Nós sempre nos afastamos da essência da adoração, porque é que o ser humano, o cristão em si tem a mania de viver fases da vida, fases com Deus e fases sem Deus. Por força e fraqueza, objetivo e desânimo, propósito e muitas das vezes estamos perdidos, porque temos essas oscilações, porque somos assim, porque nós deixamos a oração de lado, porque nós nos esfriamos em Deus, não precisa vir um cataclismo, uma adversidade, uma perseguição, uma luta, precisa vir alguma coisa na sua vida para que você volte, volte, volte como diz essa canção, a essência da adoração, volte a ser aquela pessoa que buscava o Senhor, tem um ditado que diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não sei quais são as maneiras que Deus vai usar para te trazer de volta, eu não estou nem falando de quem está afastado da igreja, porque na grande maioria nós estamos afastados do nosso espírito, do nosso coração, eu não sei qual é a maneira que Deus vai fazer para te trazer de volta, mas eu sei que Ele vai te trazer de volta, porque Ele tem um plano na sua vida, Ele não desistiu de você, Deus vai esperar até que você volte, Deus vai esperar até que o peixe vomite você na terra, Deus vai esperar, Deus vai esperar até que você ouça a sua voz, até que você se incline a Ele e o obedeça, o amor de Deus é um amor paciente, Ele espera, Ele espera, porque o seu amor é real, o seu amor é verdadeiro, passa 10 anos, a promessa de Deus continua a mesma, passa-se 20 anos, a promessa de Deus continua a mesma na tua vida, você vai, escolhe os caminhos, dá lá suas cabeçadas na vida, mas Deus continua com a sua palavra de pé, a sua promessa, continua a mesma, Ele sempre vai tentar trazer você para o alinhamento com Ele, para que de alguma forma você possa viver toda a palavra, em nome de Jesus, abra a sua Bíblia comigo, no livro de Eclesiastes, 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 capítulo de número 10, aleluia, aleluia, tem alguém nos visitando, foi, apresentou os visitantes? Tem alguém nos visitando hoje, pela primeira vez, irmão? Tem alguém? Deixa eu ver aqui quem está nos visitando pela primeira vez, gente, seja bem-vindo, viu, irmão? Você que está aí do lado desse irmão, dá um abraço nele aí, faz assim, você que está nos visitando, isso, dá um cheiro nele aí, irmão, dá um abraço nele, seja bem-vindo, é um prazer ter você, viu? Senhor, sinta-se em casa, fica à vontade, amém? Posso ouvir um amém? Nós estamos em reforma, estamos nesse tempo aqui, pouco tempo, vai fazer quatro meses agora, e nós estamos numa grande reforma, depois você pode olhar lá atrás, estamos preparando a igreja, vai ser lá embaixo, a nave da igreja, ela vai se estender até aqui, e nós estamos em reforma, então, se você perceber uma baguncinha de um canto ou outro, é bagunça de reforma, viu, irmãos? Também não reparem nos banheiros, tá? Nosso banheiro está com a iluminação um pouco apagada, né, tá? Vai ficar bonito, nós vamos trocar os azulejos, vamos trocar tudo, vai ficar clarinho, bonitinho, vai ficar lindo, vai ter espelho para as irmãs, viu? Vai ficar bom, tá? Amém, irmãos? Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, que tem sido ofertante, da casa do Senhor, graças ao seu dismo e a sua oferta, nós estamos podendo cuidar da casa do Pai, amém? Não só da casa do Pai, mas também de todos os nossos projetos sociais, os nossos trabalhos com obra missionária, com trabalho social, a casa de recuperação hoje só existe graças à igreja do Senhor, que investiu, não é verdade? Hoje nós compramos o nosso terreno da clínica de recuperação, preferimos comprar primeiro a casa de recuperação do que comprar o templo, e nós acreditamos que o recurso está no trabalho, não adianta a gente ter um templo e não ter o trabalho, né? Então, nós estamos focados no trabalho, então, nós acreditamos que aquilo que é precioso para Deus são pessoas, vidas, almas, almas são preciosas para Deus, amém? E justamente por isso que nós vivemos corrigindo as pessoas, porque o amor é corrigido, o amor corrige, o verdadeiro amor é aquele que corrige, amém? Diz a pregação, a palavra de Deus que é pregada aqui na igreja, ela sempre virá com um tom de confronto na sua vida, primeiro porque a Bíblia nos confronta, a palavra de Deus, ela tem confronto para nós, amém? Vamos lá, Eclesiastes capítulo 10, versículo de número 10, Quem achou, diga amém, amém? Diz assim, Se estiverem botado o ferro, Embotado significa desafiado, sem afiação, bem? Ferrujado, sem lâmina, Se estiverem botado o ferro, não se afiar o corte, Então se deve pôr mais força, Mas a sabedoria é proveitosa para dar a prosperidade, amém? Vou repetir de novo, Se estiverem botado o ferro, E não se afiar o corte, Então devemos pôr mais força, Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade, Até aí querido, amém? Espírito Santo, Nós te damos liberdade, Entregamos o nosso coração nas tuas mãos, Querido Deus, queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo nos leva a um lugar de direcionamento, A um lugar de revelação, A um lugar de alinhamento com o céu, Nós queremos ouvir a tua voz, Pai, E por isso, Fique à vontade, Espírito Santo, E ministra aos nossos corações, Não o que queremos ouvir, Mas aquilo que nós precisamos ouvir, Nós te damos liberdade, Fique à vontade, Jesus, Levanta a sua mão e diga, Fala comigo, Jesus, Fala que o teu servo ouve, Amém? Pode se assentar, Dando glória, Ao nome de Jesus, Cadê o Rodrigo? Ele é baixista, Não é? Você é tecladista também, Glória a Deus, Aleluia, Glória a Deus, Irmãos, Eu quero falar hoje sobre, O machado que precisa ser afiado, Amém? Posso ouvir um amém? Uma palavra de Mude, Eu tenho escutado alguns, Comentários dos heróis da fé, E também lido alguns artigos, Mude dizia que, Na correria, Das incessantes atividades, Nós precisamos de algum chamado especial, Para nos retirarmos, E nos colocarmos a sós com Deus, Todos os dias, Porque a verdade é que, Todos os dias, A vida tem proporcionado, Distrações, Que nos roubam da oração, Que nos roubam, Da intimidade com Deus, Nosso cristianismo, Não pode ser apenas, Um cristianismo, De domingo a domingo, Na igreja, Nós não devemos ser apenas, Ouvinte da palavra, Nós devemos ser praticantes da palavra, A Bíblia diz, Que aquele que é ouvinte da palavra, E não é praticante, É como uma pessoa, Que olha para o espelho, E vê a sua face, Vê a sua própria imagem, Ou seja, Não tem mudança, Quando você se torna, Praticante da palavra de Deus, Você muda, Cristo em vós, É a esperança da, Da glória, Essa é a proposta do Evangelho, Nos levar a imagem de Cristo, A palavra de Deus, Nos leva, Ao entendimento, E a oração, Nos leva, Ao encontro da verdade, A prática da verdade, Eu nunca vou conseguir, Praticar a palavra de Deus, Se primeiro não tiver, Uma intimidade com Deus, Se eu não viver, Uma vida de oração com Deus, Eu não vou praticar, Eu posso conhecer a Bíblia, Eu posso ler a Bíblia, Posso ler ela, Duzentas vezes, Eu posso fazer, O seminário de escatologia, De pneumatologia, Eu posso conhecer, Sobre geografia bíblica, Eu posso conhecer, Sobre os demônios, Esses dias, Eu estava ouvindo uma rádio, E o cara só falava de demônio, Eu falei, Meu Deus, O cara é formado em demônio, Demônio disso, Demônio daquilo, Que ele age nisso, Que outro age daquilo, Que é uma equipe, Eu falei, Mas ele não vai falar de Jesus, Não gente, Tem gente que se forma em demônio, Então, A gente pode estudar também, Sobre os demônios, Não tem problema, Mas, Se nós, Não formos transformados, No coração, Na mente, Se a palavra não, Estiver em nós, Se Cristo não estiver em nós, Não há esperança, Da glória, Nós somos letras mortas, Ou cartas vivas, Conhecer a palavra de Deus, É uma coisa, E você tornar-se a ela, Ela gerar uma mudança em você, Ela ser transformação em você, A palavra tem que gerar metanoia em você, E a única forma, É a oração, A oração, Me leva, Ao coração de Deus, O Espírito Santo, Nos foi dado, Mas se eu não orar, Eu não desfruto, Da comunhão com Deus, Oração me leva, A comunhão com o Espírito Santo, E a comunhão com o Espírito Santo, Me leva ao coração de Deus, Não adianta, Eu receber o Espírito Santo, Na igreja, Se eu não alimentar, Uma vida de oração, Ai, Eu senti o Espírito Santo hoje, Aleluia, Eu até dei três pulinhos, Vai embora, E não alimenta isso, Não vai mudar, Talvez você vai dizer assim, Ai, Eu nunca mais senti, Aquela coisa especial, Que eu senti naquele culto, Porque você não alimentou, Você deveria ter alimentado isso, Em oração, As correrias da vida, Tem nos roubado da oração, Ótimo que você veio aqui nessa noite, Mas eu quero falar, Sobre a sua semana, Eu quero falar sobre o seu dia a dia, Eu quero falar o que você faz de manhã, Quando você acorda, As horas que você tem, Quando você para de trabalhar, Quais são as suas prioridades, Os seus hobbies, As suas coisas, Porque o culto, Não pode terminar, Irmão, Você tem que vir para a igreja, De um culto na sua casa, O culto na sua vida, Não pode terminar, Você tem que vir cultuando a Deus, Dia após dia, Porque do contrário, Você vai viver aquelas oscilações, Que eu falei, E aí nós vamos ter que cantar para você, Estou voltando, Na essência, Para ver se você volta, Porque nós vamos vivendo oscilações, Deixamos de orar, Não alimentamos uma vida com Deus, E é isso que, Salomão está dizendo, Quando o machado, Não é afiado, Você vai ter que pôr força nele, Você vai ter que esforçar-se mais, O trabalho vai ficar pesado, Mas quando você afia o machado, Isso é sabedoria, A sabedoria é mais proveitosa, E você afia o machado, Você não vai precisar pôr muita força, Você vai só encostar, E vai cortar, A falta de tempo, A sós com Deus, Nos impede, Que o sirvamos melhor, Há ministérios, Que estão sendo formados, De maneira errada, Porque eles são ensinados, A fazer, A fazer, E a fazer, Mas é somente, Depois que nós investimos, Tempo com o Senhor, Que nós vamos aumentar, O proveito, No serviço, O trabalho vai ser proveitoso, Se você, Passar tempo com Deus, O seu tempo com a família, O seu tempo do trabalho, O seu tempo vai ser proveitoso, Se antes você passar, Tempo com Deus, Você não parou para pensar, Porque muitas das vezes, Você estoura, Você explode, Você fala alguma coisa, Que você não devia ter falado, E aí você cria um ambiente, De confusão, Aonde você está, Com pessoas, Com amigos, Você destrói relacionamentos, Você causa um caos, Que depois, Você mesmo se arrepende, Você diz, Ah, Eu não deveria ter feito isso, Mas, Eu sou assim, Não, Você não ora, Não ora o suficiente, Porque se você orar o suficiente, Você vai deixar de ser você, Você vai parar de olhar no espelho, E ver você, Porque alguém que ouve a palavra, E não pratica, É semelhante a alguém, Que olha para o espelho, E vê, O próprio rosto, Você é assim mesmo, Mas orando, Você é igual a Jesus, Tendo uma vida de comunhão, Com Deus, Você não vai ser mais você, Paulo orava tanto, Que ele dizia, Não sou nem mais eu quem vivo, Mas é Cristo, Que vive em mim, E aquilo que eu quero fazer, Eu já não faço, E o que não quero, É o que estou sempre fazendo, Ninguém pode vencer, A sua humanidade, O seu ego, O seu eu, As suas vontades, Se não estiver engajado, Em uma vida de oração, Não adianta, Você depois vir aqui e dizer, Ô pastor, Ora aí, Unge, Põe a mão aí, Na minha cabeça, Tem um mal na minha vida, Que precisa sair, Eu não sei o que é, Que está acontecendo comigo, Meu Deus, Minha vida está uma bagunça, Não vai adiantar, Posso orar por você, Isso talvez vai trazer um alívio, Mas o descanso, Você vai ter na oração, Sabe o que é alívio? Alívio, Por exemplo, Quando você não está acostumado, A jogar uma pelada de futebol, E aí você vai jogar um futebol, E aí os dez primeiros minutos, Você concorre, Mas aí você não aguenta mais, Você está querendo botar os negócios para fora, Porque você está, Cansado, Você não está acostumado, E aí você chama o outro de fora, E fala, Parceiro, Entra aí, E aí você fica lá fora, Que alívio, Eu vou orar por você, Vai dar um alívio, Mas não vai dar condicionamento físico, Não vai te dar condicionamento físico, Não adianta, Eu tenho que estar preparado, Os problemas estão acontecendo na sua vida, E eu quero te dizer, Você é o culpado disso, Nós colhemos o que nós plantamos, Se você não está gostando do que você está colhendo, Então preste atenção, Naquilo que você está plantando, As suas decisões, Não estão sendo pautadas, Em uma vida com oração, Eu estou dizendo para você nessa noite, Que se você parar, Para viver uma vida de oração com Deus, Uma vida de comunhão, Se você pegar o seu machado, E afiá-lo todos os dias, Irmão, Tudo que você for fazer, Você só vai encostar, Tá, 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 Tá fiado, Tá, Tá enferrujado, Tá, Não vai, Tá, Não vai, Tá, Não vai, E daqui a pouco você já está cansado, Meu Deus, Eu não consigo, Tá, E não vai, Porque o seu machado, Está sem corte, O rei Salomão, Foi inspirado pelo Espírito Santo, Quando ele escreveu essas palavras, Ele estava estabelecendo, Um fundamento espiritual, A sabedoria, Representa afiar o corte do machado, Para rachar as lenhas, Tornar o trabalho eficaz, Os recursos espirituais, Que tornam, O nosso andar em Deus, Frutífero, São os recursos, Espirituais, Eu conheço gente, Que tem faculdade, Que tem profissão, Que tem, Tem tudo para fluir, Não flui, Não dá certo na vida, Não acontece nada, E aí alguém diz, Não, Tem um mal na sua vida, Tem um mal, Esse mal se chama você, Porque se você ora, Se você tem uma vida de comunhão, Com Deus, Irmão, Você vai trabalhar, Não é o conhecimento, Não é a tua faculdade, Não é os seus diplomas, Não é o que você sabe, O que você tem, O que você não tem, Ou deixa de ter, É a sua dependência com Deus, Meu filho, É a sua sensibilidade, Para ouvir a voz de Deus, Para ser guiado por Deus, Para ser dirigido por Deus, Todos os dias, Nós temos que tomar decisões, E se nós a tomarmos, Diante da aprovação de Deus, Elas vão criar fruto, Vão dar certo, Não vai ser um peso, Não vai ser uma, Uma coisa cansativa, Aleluia, Irmão, Se o machado do leonador, Encontra-se embotado, Sem corte, Vai ter que exercer, Muita força, Vai ter que exercer, Energia, E você vai se consumindo, Com o tempo, E daqui a pouco, Você está cansado, Tem gente que até está na igreja, Mas está cansado, Porque é pastor, Eu já persisti, Eu já tentei, Eu estou aí, Sabe, Mas eu estou desanimado, Não tenho mais vontade, Para a igreja, Porque, Eu nem orar, Mas eu estou orando direito, Eu estou desanimado, Porque eu já tentei, Tantas coisas, As coisas não dão certo, A minha vida não vai para frente, E aí você vai reclamando, Da sua vida, Porque você está cansado, Você passou a sua vida, Colocando força no machado, Quando deveria ter afiado, Investe uma parte, Do seu tempo, Afiando o corte, Do machado, Você vai economizar energia, Eu te garanto, Vai economizar energia, Vai economizar, Preocupações, Nervosismo, Vai, Você vai até sair da fila da oração, Quem falou irmão, Que você não precisa de uma mão na sua cabeça, Você precisa de direção, Entender a vontade de Deus, Para você se alinhar, Porque pessoas, Que são alimentadas, Na oração dos outros, Se tornam pessoas, Egocêntricas, Individualistas, Religiosas, Sem comprometimento com Deus, Por isso que aqui, A gente não faz, Escreve um pedido de oração, E traz aqui na frente, Que nós vamos orar, Pelos seus, Não, Ore você, Eu vou concordar com a sua oração, Nós vamos orar juntos, Mas por favor, Exerça a oração, Hoje as pessoas nem oram mais, Porque está tão fácil, É só escrever e levar lá no baú, E põe uma oferta no envelope, Junto, Para dar uma força, Que, Que a vitória chega, Não, meu irmão, Você está olhando no espelho, E você está vendo o quê? Você está vendo suas falhas, Todos, Não pastor, Eu sou assim mesmo, Porque tem um irmão que é, Um é colérico, O outro é melancólico, O outro é fleumático, Eu nasci assim, Vou morrer assim, Não, você não é a Gabriela, Não, Você pode ser mudado, Pela oração, A oração, A oração vai mudar você, Eu estou te dando uma receita, Hoje irmão, Para você viver isso, Que você tem que sair daqui, E aplicar isso, Pelo amor de Deus, Vão vir guerras, Para você não orar, Vão vir preocupações, Para você não orar, O telefone vai tocar, Alguma coisa vai acontecer, As coisas vão ter que se apressando, Na sua vida, Para que você não pare, Para que você não ore, Para que você não dedique, Seu tempo a Deus, Vai vir uma moleza, Uma lezeira, Você vai dizer assim, Amanhã eu começo, Vai deixando para amanhã, Vai, Vai dando tempo, Para o inimigo da sua alma, Vai dando tempo para a sua carne, Para você ver, Aonde é que a tua carne vai te levar, Posso ouvir um aleluia, Irmão, A partir do momento, Que a ferramenta, Ela adquire corte, O corte vai determinar o resultado, Não a força do golpe, É o corte, Que determina o resultado, Não a força do golpe, Não, mas se eu me dedicar, Pastor vai, Não, Se dedica, Em afiar, Não é a força do golpe, Tem gente que fala, Pastor, Mas eu faço de tudo, Eu sou esforçado, Eu trabalho, Eu corro atrás, E nada acontece, Você já experimentou parar, E afiar melhor o corte, Eu vou resumir, Se nós tentarmos, Se nós tentarmos economizar o tempo, Que usaríamos, Para a manutenção da ferramenta, Nós acabamos perdendo mais tempo, Ainda, Porque nós vamos ter que executar, Um trabalho mais pesado, Mas, Se você parar, E começar, A afiar a ferramenta, O trabalho vai fluir, A sua vida, O trabalho que eu estou falando, É a sua vida, Irmão, Tudo o que você fizer, Considere um trabalho, Sua família, Seus filhos, Seus negócios, Seu ministério, Meu ministério, Está enterrado, Está enferrujado, Porque não tem corte, Vai orar, Não porque eu vou sair da igreja, Porque eu não tenho oportunidade, Afia o corte, Para você ver, Se não é a primeira ferramenta, A ser utilizada, Não vai ser a sua, Ninguém acende, Lâmpada debaixo da mesa, Se a lâmpada, Foi acesa, O próprio Deus, Pega essa lâmpada, E põe no alpendre, Para iluminar a casa, Quem usa é Deus, Quem levanta é Deus, Quem faz é Deus, E se a ferramenta, Tem corte, Que o povo de Deus, Vai usar, Aleluia, O povo de Deus, Precisa aprender, Urgentemente, Esta lição, Precisamos aprender, E provar isto, É que o tempo, Gasto com Deus, É um machado, Sendo afiado, Se nós economizarmos, Na oração, Nós vamos perder, Mais tempo, Energia, Depois, Irmãos, Não vamos conseguir, Fazer, O que temos que fazer, Da maneira certa, A correria, A correria gerada, Principalmente, Pelo crescimento, Do ministério, Pode se tornar, O maior inimigo, De um ministério, Eu já vivi isso, A obra de Deus, Roubar você, De Deus, A atividade, A responsabilidade, O ativismo, E as vezes, Você está, Sendo roubado, Da oração, As vezes, O maior inimigo, De um ministério, São as atividades, Não, Mas nós precisamos, Fazer alguma coisa aqui, Para, A obra, Crescer, Nós precisamos, Nos trancar num quarto, E ficar ali, Com Deus, É o que nós precisamos, Há muito tempo, A igreja, Deixou esses princípios, Da oração, Então nós estamos, Fazendo cursos, Para crescer a igreja, Para crescer o ministério, Nós estamos, Tentando, De alguma forma, Fazer a coisa acontecer, Mas estamos, Usando, Um esforço, Humano, Machado sem cordes, Estão, Pondo força no negócio, Por isso que, Tantas pessoas, Na obra de Deus, Perderam a família, Perderam tudo, Perderam a alegria, Perderam a saúde, É provado que, A maioria das pessoas, Que tem problemas de infarto, É provado que muitos, São pastores, Por causa das preocupações, Tem os seus problemas, Tantas cardíacos, Porque deixou, Deixou de afiar o machado, Deixou o lugar de oração, Sabe o que tem que ser feito, A teoria, Do serviço, Não, Não, Substitui, O relacionamento, Com Deus, Não, Não, Adianta, Nós, Estarmos, Embasados, No serviço, Se não, Estivermos, Com uma vida, Com Deus, Alguém, Me disse, Uma vez, Pastor, Eu, Eu, Quero congregar, Com o senhor, Mas o senhor, Por favor, Me põe, Para fazer alguma coisa, Na igreja, Aí, Porque se não, Eu vou ficar em depressão, Como se a obra de Deus, Fosse uma terapia, Para depressão, Sendo que a única coisa, Que leva você a depressão, É a falta de oração, A obra de Deus, Normalmente, Vai te levar, Para uma depressão, Se você não orar, Aí que você vai cair, Numa profunda depressão, O que eu vou dizer para você, Irmão, A obra de Deus, É lidar com pessoas, Pior, Lidar com crente, Porque eu vou falar para você, Só Jesus gosta de crente, Só Ele, Para gostar de crente, E aí você tem que lidar, Com decepção, Com frustração, Com traição, Eu nunca vi um povo, Mais fofoqueiro, Do que o evangélico, É verdade irmão, Parece que eles se esqueceram, Está lá na Bíblia, Em Apocalipse, Não entrará no reino do céu, O adúltero, O feiticeiro, Tudo isso aí, Não, Cometeu isso, Vai para o inferno, Mas está lá também, Está lá também, O maldizente, Está lá, Está junto com o feiticeiro, Com o adúltero, Com o ladrão, Com o assassino, Está lá, Leia, Está lá em Apocalipse, Maldizente, Maldizente, Quem é maldizente? Quem fala mal, Jesus disse, Está escrito, Não matarás, Eu porém, vos digo, Que se alguém fala mal, Do seu irmão, É homicida, Não adulterarás, Olhou, Só olhou, Cometeu o adultério, A palavra de Deus, Ela vai muito mais além, Do que a gente pensa, Por isso, Que quando você, Entra na palavra, Você não se vê, Você não fica mais vendo os outros, Você vê você, Você fala, Eu sou um perigo, Eu sou um problema, Eu sou um problema, Eu preciso mudar, Eu preciso me consertar, A maior espiritualidade de um homem, É a sua própria humanidade, Quando você vê, Enxerga a sua própria humanidade, Que Deus pode tocar em você, Então nós nos tornamos espirituais, Foi quando Isaías disse, Sou um homem de lábios impuros, O anjo tocou com a brasa de fogo, Nos seus lábios, Então a maior espiritualidade de alguém, É a sua própria humanidade, Você se viu, Pronto, Deus toca em você, Você se enxergou, Pronto, Deus te ajuda a mudar, Você se viu em fraqueza, Deus diz, Pois quando você está fraco, É aí que você será forte, Porque o meu poder, Se aperfeiçoará, Na sua fraqueza, Mas eu preciso me ver, Eu preciso enxergar, A fraqueza, Que há em mim, Para que Deus trabalhe, Deus só trabalha, Aonde você reconhece, Aleluia, E eu vim aqui, Dizer para você, Que se você passar tempo de oração com Deus, E fazer disso uma prática, Não é uma campanha de oração, Não são dias de oração, É uma prática, Uma vida de oração, Uma essência de oração, Uma vida de oração, É um hábito de oração, Se você passar, A viver um hábito de oração, Você vai viver, Uma metanoia mais rápido, Você não vai precisar, Ficar dando muita cabeçada na parede, Você não vai precisar, Sofrer tanto, Você não vai precisar, Perder para ganhar, Você pode ganhar, No processo em que está aprendendo, Você não precisa, Sofrer tanto, Se você viver, Uma vida de oração, Porque eu vou te dizer, Quem não vem pelo amor, Vem pela dor mesmo, Vem pela dor, Porque se Deus olhou para o vaso, E o vaso está rachado, Está imperfeito, Deus diz, Que vai amassar, E vai fazer de novo, Até que entendamos, O princípio de Deus, Deus não vai querer perder você, Então Ele vai trabalhar para te ter, Tudo coopera para o bem daqueles, Que amam a Deus, E foram chamados para o seu, Propósito, Tudo, Tudo coopera, Até o mal, Que acontece, Na sua vida, Está cooperando para o propósito, Você só precisa entender isso, Perceber isso, Falar, Ah, Estou entendendo Jesus, Eu estou entendendo, A pior coisa que tem para alguém, É passar a luta, E não entender, Por que está passando, Passar a necessidade, E não entender, Por que está passando, É a pior coisa que existe, Jó, Quando passou por lutas, O que que ele fez? Quando Jó perdeu os filhos, Perdeu a família, Perdeu, Perdeu os bens, Ficou leproso, Meu Deus, O cara foi para estaca zero, O que que ele fez? Jó foi para oração, Irmão, Ele foi orar, Ele ficou em oração, Para entender, Ele queria entender, Se você ler o livro de Jó, Você vai perceber, Um homem questionando Deus, Jó questionava Deus, Porque ele precisava entender, O que ele estava vivendo, E não tem outra forma, De entender, Se não for na oração, Você pode ler a Bíblia, Ele não vai entender, Agora se você descer, Na olaria de Deus, Na oração, E ficar, E ter uma vida de oração, Você vai começar a entender, Você vai se reprovar, Vai reconhecer, Suas fraquezas, Você não pode começar, Algo novo em Deus, Se você não entender, O seu passado, Tem muita gente, Se achando, A última bolacha do pacote, Dizendo, É, Deus é comigo, Aleluia, Ao te ver, Será humilhada, O soberbo, Será abatido, Você só pode viver, Algo novo em Deus, Se você entender, A sua existência, Ninguém pode viver, Algo novo de Deus, Se não olhar para trás, E falar, Eu mudei, Eu preciso mudar, Reconhecer, Seus, Seus traços, Seus caminhos, Para você nunca mais, Passar por ali, O discipulado de Deus, É para treinar você, Para que você esteja preparado, Maduro, Pronto, Experiente, Para tocar outras pessoas, Pessoas que talvez, Vão viver coisas parecidas, Com que você viveu, Ou piores, Mas quando você conhece, O caminho, Pela experiência, Tem gente que aprende, Da pior maneira, Tem o sábio, E o inteligente, Há duas maneiras, De aprender, Com o sábio, E com o inteligente, Quem que é, O sábio, O sábio, É aquele, Que aprende, Quando vê, Os outros errar, Ele é sábio, Ele olhou o cara, Eu por ali não vou, Olha lá, Deu errado, Tomou nota, E aprendeu, E o inteligente, O inteligente, É o que aprende, Com seus erros, Ele erra, Ele apanha, Ele sofre, Ele reconhece, E ele toma, Uma postura, Porque ele foi, Inteligente, Irmão, Se você não puder, Ser sábio, Seja o menos, Inteligente, Vai para a oração, Se alimenta, De Deus, Aleluia, Olha o que aconteceu, No livro de atos, Dos apóstolos, Quando a igreja, Começa a crescer, Ela trouxe problemas, Atos 6, Capítulo 6, Versículo 1, Diz assim, Ora, Naqueles dias, Multiplicavam-se, O número dos discípulos, Houve murmuração, Dos helenitas, Contra os hebreus, Porque as viúvas, Deles, Estavam sendo esquecidas, Nas distribuições, Diária, A igreja, Começou a murmurar, Porque estava desorganizado, As viúvas, Estavam sendo esquecidas, Os necessitados, Estavam sendo deixados, De lado, Era tanta gente, Se convertendo, Chegando a igreja, Que pessoas, Passaram a ser esquecidas, Aí os apóstolos, Resolveram, Eles decidiram, Não só, Resolver o problema, Do atendimento, Das pessoas, Mas também, Voltarem a um lugar, Aonde eles nunca, Deveriam ter saído, Nunca deveriam ter, Negligenciado, A oração, Aí os doze, Convocaram, Uma reunião, E comunicaram, No versículo 2, Capítulo 2 de Atos, Ao versículo 4, Eles disseram, Não é razoável, Que nós, Abandonemos a palavra de Deus, Para servir as mesas, Mas irmãos, Escolhei entre vós, Sete homens, De boa reputação, Cheios do Espírito Santo, De sabedoria, Aos quais, Encarreguemos desse serviço, Quanto a nós, Nos consagremos, A oração, E ao ministério da palavra, Pronto, Eles resolveram o problema, Organizaram a confusão, Colocando pessoas, No serviço, E eles, Voltaram a oração, Nós, Devemos, Nos manter, Em oração, A igreja estava em confusão, Tinha murmuração, A pior coisa que tem, Dentro de uma igreja, É murmuração, É fofoca, É contenda, Cuidado, Não caia no ouvido, De ninguém, Do seu lado, Não caia, Não deixa o seu ouvido, Cair na boca de ninguém, Saiba discernir, O que é bênção, E o que é maldição, Na tua vida, A igreja, Estava em confusão, Aí os apóstolos, Disseram, Vamos resolver isso aqui, A primeira coisa, Que nós precisamos fazer, Consagração e oração, No reinado do rei Saúl, Irmão, Não havia ferreiros, Não havia pessoas, Que afiassem, As suas espadas, Primeiro Samuel, 13,19, Diz que em toda a terra de Israel, Nenhum ferreiro se achava, Porque os filhos, Os filisteus, Tinham dito, Para que os hebreus, Não façam espada, E nem lança, Por isso, Todo Israel, Tinha que descer, Aos filisteus, Para amolar, Cada um, A sua grelha, A sua enxada, O seu machado, E o seu cacho, Olha o reinado, De Saúl, Irmão, Saúl, Um rei, Desplicente, Que amava, Mais o trono, Do que a Deus, Saúl, Saúl, É a imagem, Perfeita, De alguém, Que quer se aproveitar, Apenas, Dos prazeres, E não, De um relacionamento, Com Deus, Tanto, Que Deus, Disse a Samuel, Até quando, Tu terás, Pena de Saúl, Sendo que, Eu, Já o rejeitei, Saúl, Não vivia, Uma vida, De intimidade, Com Deus, De oração, Pelo contrário, O profeta, Vinha e dizia, Olha, Saúl, Assim diz o Senhor, Você deve, Proceder assim, Na guerra, Você deve, Fazer assim, Dessa maneira, Essa é a ordem, De Deus, Para você, Saúl, Desobedecia, A voz de Deus, Fazia da sua forma, Quando Deus dizia, Não coma dos despojos, Não tome, As riquezas, Do teu adversário, Saúl, Fazia a questão, De fazer o contrário, E ele dizia, Eu também sou homem de Deus, E achei por bem, Fazer, Sabe qual é o nosso problema? É que nós, Sempre nos consideramos, Homens de Deus, Mesmo quando, Não oramos, Não havia ferreiro, Eles não tinham, Espadas afiadas, Por isso, Israel perdeu, A batalha, Por isso, Mataram o rei, E Deus, Teve que levantar, Um novo, E aí Deus, Levanta Davi, Irmão, Quanto de Saúl, Tem na gente, Coradatã e Abirão, Batiam no peito, E diziam, Eu sou profeta, Assim como Moisés, Assim como, Araão, Eu também sou profeta, E eles batiam no peito, E diziam, Deus também falou conosco, E o que Deus fez? Deus abriu um buraco, Na terra, Engoliu eles, Eles foram rebeldes a Deus, Mas o seu consentimento mental, Era que Deus era com eles, Quantas vezes nós achamos, Que Deus é conosco, E na verdade nós, Deus não está conosco, Eu curei Jesus, Eu profetizei Jesus, Eu fiz milagres, Em teu nome, Está lá na Bíblia, Jesus disse, Eu não vos conheço, Ou seja, Não sou com você, E muito menos você comigo, Não sei quem você é, Você pode trabalhar para Deus, Fazer a obra de Deus, E não ser conhecido por Deus, Não ter intimidade com Deus, E naquele grande dia, Você será separado da comunhão, Você não entra, Não entra na nova Jerusalém, Que desce do céu, Não sobe como igreja arrebatada, Porque a igreja que Jesus virá buscar, É uma igreja, Sem mancha, Sem ruga, Uma igreja santa, Uma igreja irrepreensível, Aleluia, Uma igreja molada no Espírito, Uma igreja fiada na palavra, Uma igreja íntima de Deus, Aleluia, Pastor, O que é oração? Oração é a expressão da verdade, Que está dentro do seu coração, Seja boa, Ou seja ruim, Porque se você tem coisas ruins, Dentro de você, Você precisa dizer isso para Deus, Dizer, Deus, Eu tenho um problema, Eu tenho uma mágoa, Eu odeio uma pessoa, Diga isso para Deus, Diga, Tem uma coisa ruim, Dentro de você, E você precisa botar isso para fora, Por isso, Irmão, O encontro com Deus, Isso vai acontecer pelo Espírito, Você não começa orando, Já assim, Você ora, Primeiro, Depois você se enxerga, Primeiro você ora, E aí quando a oração começa, O Espírito Santo vem, E Ele vai convencendo você, Do pecado, Da justiça e do juízo, Você vai orando, E ao ponto que você vai vivendo, Aquela vida de oração, O Espírito Santo, Vai te convencendo, De pensamentos, De atitudes, De coisas erradas, Na sua vida, De um caminhar, De um proceder, Que não provém de Deus, O próprio Espírito Santo, Vai te convencendo, E você vai mudando, É progressivo, Você vai produzir 30 sementes, 60 e 100, Eu preciso chegar nos 100, Até que cheguemos, A unidade da fé, E a plenitude, Do conhecimento de Deus, A medida do varão perfeito, Ser como Jesus, Ser como Jesus, Pastor, Ninguém vai ser como Jesus, Porque Jesus, É Jesus, É o Filho de Deus, Não, O desafio é esse, É me tornar tão, Parecido, Com Jesus, Em pensamentos, Em sentimentos, Em atitudes, E você pensa, Que o trabalho de Deus, É o diabo, Coitado, O diabo já era irmão, Já foi, Foi vencido na cruz, Tudo que o diabo, Sabe fazer, É ficar por trás, Assim, Ao derredor, Ao derredor, Por trás, Quando ele encontra, Uma brechinha, Diz, Come do fruto proibido, Se eu fosse você, Ele só fica por trás, Diz, Tentando inflamar, O seu coração, Para que você, Se distraia, O trabalho de Deus, É a gente, A luta de Deus, Somos nós, Nos moldar, Nos ensinar, Nos amadurecer, Nos fazer melhores, Salomão está escrevendo, Aqui em Eclesiastes, No final da vida, Salomão termina, Em Eclesiastes, Dizendo, Olha, De tudo irmão, Tudo na vida é vaidade, E se tem uma coisa, Que vale a pena, Temer a Deus, Temer a Deus, Porque o cara, Com toda a sabedoria, Que ele tinha, Ele se perdeu, A Bíblia diz, Que não houve homem, Mais sábio, Que Salomão, E nunca haverá, E mesmo, Com toda a sabedoria, Ele se perdeu, O cara oferecia, Sacrifício, Para ídolos, Deuses, Que não são deuses, Gente, Será que ele não, Um dia eu falei, Caramba, O cara é burro, Ele não é sábio, Não irmão, A sabedoria, Humana, Ela é carnal, Ela é carnal, E diabólica, A de Deus, É do alto, É pacífica, É moderada, É cheia, De bons frutos, É sem parcialidade, Salomão, Tinha uma sabedoria, Humana, Deus, Deus o abençoou, Com sabedoria, Humana, Quando ele se perdeu, Da oração, Porque Salomão, Foi um homem de Deus, Ele perdeu, Os frutos do Espírito, Aquela sabedoria, Pacífica, Moderada, Sem parcialidade, Ele perdeu, E aí em Eclesiastes, Ele está dando um show de conhecimento, E não é um livro mais sábio da Bíblia, No meu consentimento, É o livro de Eclesiastes, Se você quer aprender um pouquinho com a vida, Está aí, Leia o livro de Eclesiastes, Lição de casa para você hoje, Pega o livro de Eclesiastes, Leia essa semana, Se você começar a ler, E não conseguir ler, É porque você está muito na carne, Porque ele vai começar dizendo, De vaidade em vaidade, Tudo é vaidade, Riqueza, Dinheiro, Prazer, Aí se você tiver muito nisso, Você vai falar, Ah não, Ah não, Isso eu não quero ouvir, Mas se você tiver alinhado no Espírito, Você vai falar, É, É, Aleluia, 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 Por isso a oração, Genuína, É aquela que expressa, O que está dentro de você, Seja o bem, Ou seja o mal, Se eu sou mal, Eu tenho que dizer isso para Deus, Não é um período de oração, É uma vida de oração, Jesus dizia, Orai e vigiai, Para não cair em tentação, Nós caímos em tentação, Porque deixamos de orar e vigiar, Os maiores acontecimentos, Da história da igreja, Foram, Porque homens de Deus, Se colocaram em oração, Sempre foi a vida de oração, A oração é a chave, Que abre a porta do céu, E também da terra, Jonathan Eduardo pregou o sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, E a sua mensagem foi tão convincente, Que as pessoas se agarravam nos bancos da igreja, Chorando, Como se o juízo de Deus, Fosse acontecer naquele dia, Naquele momento, E sabe, O poder, Atribuído àquele sermão, Aquela mensagem, O êxito que ele teve, Com aquela pregação, Foi atribuído, Há três dias, Que Eduardo, Não se alimentava, Clamando a Deus, Não dormia, Ele clamava ao Senhor, Dizendo, Dá-me a nova Inglaterra, Dá-me a nova Inglaterra, E quando ele abriu a sua boca, Para pregar, Sobre pecadores, Nas mãos de um Deus irado, O poder da sua mensagem, Foi tão convincente, Que as pessoas se agarravam, Nos pilares da igreja, Nos bancos da igreja, Como se um terremoto, Acontecesse naquele momento, E as pessoas estivessem sendo, Tragadas ao inferno, Tamanho foi o poder, De arrependimento, Ah, um machado afiado, Faz toda a diferença, Mude, O ganhador de almas, Um pregador extraordinário, De se ouvir pregar, Mas ele era, Mais intercessor, Do que pregador, Porque todos os dias, Ele se levantava, Às quatro da manhã, Para estudar a Bíblia, Trancado em um quarto, Afastado de todos, Quer vitória? Quer vitória, irmão? Ai, pastor, Eu vim aqui buscar a minha vitória, Quer vitória? Vai chorando, Gêmea e chora, É, meu irmão, O reino de Deus, É conquistado a força, Você nunca vai entender Deus, Se você não passa tempo com Deus, Você só entende alguém, No relacionamento, Você nunca vai vencer os conflitos, Se você não passa a hora de oração com Deus, Você nunca vai vencer as oposições da vida, A vida está cheia de oposições, Principalmente se você começar a orar, A oposição vai aumentar, Você já tem luta normal, Naturalmente, O diabo já te odeia de graça, Mas eu vou te dizer, Irmão, Quando você começar a orar, Tua luta vai aumentar, Jesus, A Bíblia diz em Lucas 6, No versículo 9, Jesus curou no sábado, É lícito no sábado, Fazer o bem ou o mal, Ele disse, Salvar uma vida ou matar, Olha, Para que todos em redor, Disse ao homem, Estenda a sua mão, E ele assim o fez, E a mão foi restituída, Jesus curou no sábado, E o que aconteceu, Os fariseus, Ficaram cheios de furor, Uns com os outros, E eles conversavam, O que vamos fazer com esse Jesus, Aí o versículo 12 diz, E aconteceu, Que Jesus, Naquele dia, Subiu ao monte, Para orar, E ali passou a noite, Em oração, O inferno planejando destruir, Os fariseus, Sendo usados pelo inferno, Para ferir Jesus, Jesus estava na sua humanidade, Naquele momento, Porque ele também era, Além de ser Deus, Ele era homem, 100% homem, Ele era o filho de Deus, Mas ele estava na forma humana, Ele também tinha sentimentos, E emoções, Jesus também necessitava de oração, E aí quando ele se viu, Confrontado, Perseguido, O que que ele fez? Foi para o monte, Passou a noite em oração, Pedro é livre da prisão, Por causa da oração da igreja, Atos 12, 5 diz, Que ele estava guardado na prisão, Mas a igreja fazia a oração, Adeus por ele, Quando Herodes estava para fazer, O fazer comparecer, Nessa mesma noite, Estava Pedro dormindo, Entre dois soldados, Ligados com duas cadeias, E os guardas, Estavam diante da porta, Guardando a prisão, Eis que sobreveio um anjo do Senhor, Que resplandeceu, Numa luz na prisão, E tocando em Pedro, Nali, O despertou, Dizendo, Levanta-te depressa, E no mesmo instante, Eles caíram as cadeias, Ele foi livre, Por causa da oração, Ele não fez uma campanha, A igreja não fez uma campanha, A igreja orava, Ela só orava, Irmão, Você nunca vai ser justo, Íntegro, Se você não viver uma vida de oração, Porque a integridade, A justiça, É fruto de oração, Colossenses 4,1, Paulo diz, Vós, senhores, Fazei o que for de justiça, E que a vossa equiedade, Seja vista perante os servos, Sabendo, Que também o Senhor, Está nos céus, E vê todas as coisas, Versículo 2, Perseverai na oração, Velando em ação de graças, Perseverai em oração, Paulo está dizendo, Faça justiça, Seja íntegro, Que o mundo veja a vossa integridade, Persevera na oração, Para que as vossas ações de graças, Sejam manifestas, Nada deve nos afastar, Da nossa fonte irmão, A oração, O nosso relacionamento diário, Com Deus, Determina o sucesso, No nosso ministério, E ele não pode ser, Negligenciado, Nossa vida de oração, Vai determinar o sucesso, Na família, Em qualquer área da sua vida, Quando há muita coisa, Para fazer irmãos, Isso incomoda, Porque isso vai roubar, Você é de Deus, Você deve ser aquela pessoa, Que fica incomodada, Com as coisas, Não, Eu preciso parar, Nós precisamos, Nos lembrar aqui, Cada minuto, Investido na presença, De Deus, Significa, Menos esforço, E mais eficiência, Na vida, Chega de viver, Uma vida de esforços, E viva uma vida, Eficiente, Passa tempo com Deus, Por isso, Paulo escreveu, Em Efésios 6, 10, Irmãos, Fortalecei-vos, No Senhor, E na força do seu poder, Revesti-vos, De toda a armadura, De Deus, Para que possais, Estar firmes, Contra as astutas, Ciladas do diabo, Porque não temos, Que lutar, Contra a carne, Nem o sangue, Mas contra os, Príncipes e potestades, Contra os, Príncipes das trevas, Destes séculos, Portanto, Tomai, Toda a armadura, De Deus, Para que possais, Resistir ao dia mau, E havendo tudo, Ficar firmes, Estais firmes, Tendo singidos, Vossos lombos, Com a verdade, Vestido a couraça, Da justiça, Calçando os pés, Da preparação, Do evangelho, Da paz, Tomando sobretudo, O escudo da fé, O qual podeis, Apagar os dardos, Inflamados, Do maligno, Tomai também, O capacete da salvação, E a espada, Do Espírito, Que é a palavra, De Deus, De que forma? Orando, Em todo o tempo, Com toda, Oração, E súplica, No Espírito, Vigiando nisso, Com perseverança, E suplicar, Eu vou repetir essa parte, Orando, Em todo o tempo, Com toda, Oração, E súplica, No Espírito, E ainda mais, Vigiando nisso, Com perseverança, Aleluia, Aí, Paulo continua, E por mim, Que seja dada, O abrir da minha boca, A palavra, Com confiança, Para que seja notório, O Evangelho, Pelo qual, Sou embaixador, Em cadeias, Para que possa, Falar dele, Livremente, Como me convém, Falar, Não ora não, Para vir, Paulo está dizendo, Eu sou, Embaixador, Em cadeias, Para que a palavra, Seja pregada, Com confiança, Para que o Evangelho, Seja notório, Eu preciso, Fazer isso, Viver uma vida, De oração, E de vigilância, E de perseverança, Irmãos, Afiar o machado, É algo estratégico, É ser sábio, Vai trazer prosperidade, No trabalho, O tempo, Com Deus, Não significa, Uma falta de produtividade, Não, Mas o aumento, Na capacidade, De tudo, Que você for fazer, A oração, Nos prepara, Para o tratamento, De Deus, Por isso, Jesus disse, Em Mateus 3, 3, 10, Ele disse, Agora está posto, O machado, Na raiz das árvores, Toda árvore, Que não dá fruto, Será cortada, E lançada, No fogo, Ah, O tratamento, Vem em verdade, Vos batizo, Com água, João Batista, Diz, Aleluia, Mas aquele, Que virá após mim, É mais poderoso, Do que eu, Não sou digno, De desatar, As alpacas, Dos teus pés, Ele vos batizará, Com o Espírito Santo, E com fogo, Ele tem na sua mão, A pá, Que limpará a eira, E recolherá o trigo, No seu celeiro, E queimará a palha, Com fogo, Que nunca se apagará, O machado, Vai cortar na raiz, Será um corte, Definitivo, O que é palha, Vai queimar, O que é fruto, Será recolhido, Jesus também diz, Em João 15, Eu sou a videira verdadeira, O meu pai, É o lavrador, Toda vara, Que está em mim, E não da fruta, É arrancada fora, Mas toda aquela, Que dá fruto, Aleluia, Ele limpa, Ele poda, Para que dê mais fruto, Vós estáis limpos, Pela palavra que vos tenho falado, Estáis em mim, Eu em vós, Repita comigo, Assim disse Jesus, Estáis em mim, E eu em vós, Como, Como, Como irmão, Se não for na oração, Pois como a vara de si mesmo, Não pode dar fruto, Se não estiver na videira, Assim também, Se vós não estiveres em mim, Eu sou a videira, Vocês são a vara, Quem está em mim, Eu estou nele, E esse dará muito fruto, Porque sem mim, Nada podeis fazer, Se alguém não estiver em mim, Será lançado fora, Como a vara se secará, E aos que colhem, São lançadas no fogo, E ardem, Agora, Se vós estiveres em mim, E as minhas palavras, Estiverem em vós, Pedireis, Tudo o que quiserdes, E vos será feito, Você está orando ali, Vivendo uma oração, Eu estou nele, E ele está em mim, É uma parceria, É uma unidade perfeita, Eu estou tão íntimo de Jesus, Que eu posso até pedir, Alguma coisinha, Que ele vai me dar, Qualquer coisa, Que você pedir, Ele vai te dar, Porque a intimidade, É tão, O alinhamento com Deus, É tão profundo, É tão bom, Que as tuas orações, Terão respostas imediatas, É pastor, Eu orei, Mas não tive resposta, Mas você tem que orar de novo, De novo, De novo, E continuar orando, E fazer dessa oração, Uma vida, Vai chegar um tempo, Em que, As respostas, Vão ser imediatas, Uma sensibilidade, Tão profunda, No espírito, Que as vezes, Dois minutos de joelho, Revela o ano inteiro, Fica de pé comigo, Nessa noite, Afia o teu machado, Irmão, Afia o teu machado, Pastor, Mas eu não tenho vontade, De orar, Ore, Até a vontade aparecer, Nem que, Se você tiver, Que se rastejar, Na oração, Vá, Se esforce, Se esforce, Um pouco mais, Não desista, Por favor, Nós somos tão egoístas, Senhor, O pior é que, Muitas das vezes, Nós só oramos, Quando nós necessitamos, De alguma coisa, É só na hora, Que as coisas, Ficam difíceis, É só quando as coisas, Ficam difíceis, O Deus quer ouvir, Aquela oração, De paixão, Aquele cara aqui, Só quer estar com ele, Só quer passar tempo, Com ele, Oh meu Deus, Nós queremos, Oh Deus, Queremos nos acostumar, Com a tua presença, Sempre, Ao ponto de não vivermos, Mais sem ela, Queremos nos apegar, A tua presença, Nos apegar, Nos apegar, Nos apegar, A um relacionamento, Com o Senhor, Sabe o que vai acontecer, Irmão, Vai nascer ministérios aqui, Vai para a oração, Eu te garanto, Vai nascer ministérios, Você vai virar profeta, Vai começar a ter visões, De Deus, Faz uma aliança, Faz um pacto, Com o Senhor, Nessa noite, Entra, Mergulha no rio de Deus, Oh meu Deus, Como eu amo, Como eu amo, Como eu amo a tua presença, Pai, Ah, Como eu amo, Estar contigo, Espírito Santo, Fala em mistérios, Fala em mistérios, Deixa o seu Espírito, Falar diretamente com Deus, Fala em línguas, Seja batizado com o Espírito Santo, Deixa Deus te encher, Deixa Deus te encher, Clame, Ore, Que seja verdadeiro, Esse clamor, Ah meu Deus, Fale as verdades, Do teu coração, Para Ele, Se há maldade, Fale, 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 Conte para Deus, As suas mazelas, Ah, Ele virá com cura, Ele virá com resposta, Ele virá com restauração, Ele virá com alinhamento, Com cuidado, Ele virá, Ele virá com builds, Ele tira, Abacandoroki, Anarabahai, Eric, Anabashuri, Andarabahari, Ele abrir, Ele é Deus, Deixa, Continua sendo Deus, Adore, Ele é Deus, Ah meu Deus, Deus, eu te adoro Eu te amo Eu preciso tanto do Senhor Se o meu irmão É o teu momento com Deus É o teu momento com Deus É o teu momento com Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abri Ele é Deus Mas se o deixar Continua sendo Deus Se a doença vir